O clima tá quente, hoje ninguém da arte vai separar a gente Tô sem vergonha na cara, eu tô com maldade na mente Faz uma semana que ele liga e ninguém atende O sinal voltou de repente, de segunda quinta eu não respondo Mas hoje eu quero gracinha, eu tô na pista Romando em direta, convidando pra tomar uma cervejinha Olha só que delícia Um é que sexta-feira, eu chamo ele só pra não beber Eu tô soltinha, ativo o modo facinha Eu tô soltinha, ativo o modo facinha Eu tô soltinha, ativo o modo facinha Eu tô soltinha É que sexta-feira eu chamo ele E eu tô soltinha, ativo o modo facinha Eu tô soltinha, ativo o modo facinha Eu tô soltinha Tô ativando Manda, sale pra mim Vem, o clima tá quente Hoje nem quem tá te vai separar a gente Você é vergonha na cara, ela deu maldade na mente Faz uma semana que ela liga e ninguém atende O sinal voltou de repente, de segunda quinta eu não respondo Mas hoje ela quer gracinha, ela tá na pista Mando em direta, convidando pra tomar uma cervejinha Olha só que delícia É que sexta-feira ela me chama só pra não beber sozinha Ela tá soltinha, ativo o modo facinha Ela tá soltinha, ativo o modo facinha Ela tá soltinha, ativo o modo facinha Ah, já acabou? Eu tô soltinha, ativo o modo facinha Eu tô soltinha, ativo o modo facinha Eu tô soltinha, ativo o modo facinha Eu tô soltinha Aqui sexta-feira eu chamo ele E eu tô soltinha, ativo o modo facinha Eu tô soltinha, ativo o modo facinha Eu tô soltinha, ativo o modo facinha Ronda, salve pra mim Vem, anda